Grande reestruturação na Red Bull, Verstappen já teria um acordo com a Mercedes e situação crítica na disputa pelo campeonato faz com que Red Bull abandone as pinturas especiais. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais, inclusive super promoção de polos, você encontra lá na Paddock BR. Entre pelo link na descrição, tem polos, tem camisetas de todas as equipes e pilotos, tem moletons, a promoção de polo tá rolando, tem também um super chaveiro de metal belíssimo pra você que fizer compras acima de R$199,00, então entra com o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor pra desconto e frete grátis. Tem também jogos, gift cards, os melhores games lá na Instant Gaming. Entre pelo link na descrição e adquira os seus games favoritos. Olá, amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, um vídeo totalmente taurino, ou Red Bullzista, né, como você queira chamar. Vamos começar com o seguinte. A Red Bull anunciou uma reestruturação grande. Isso porque tá tendo a saída, por exemplo, do Jonathan Wheatley, o que vai deixar uma lacuna importante, ele é uma figura importante, diretor esportivo, e por isso algumas figuras terão que ser realocadas. O Jean-Pierre Lambiase, que é o engenheiro de corrida do Verstappen, que já tinha recebido uma promoção não há muito tempo, também agora recebeu outra promoção onde vai supervisionar a corrida no geral, né, ele vai ser o chefe de corrida, e ele vai ter várias responsabilidades para a corrida, incluindo, por exemplo, a construção do carro, ou as equipes de construção do carro. Ele vai continuar sendo o engenheiro do Verstappen, tá, ele não vai deixar de ser engenheiro do Verstappen, mas agora vai ter um papel mais importante no geral da equipe para as corridas. Você tem também outras mudanças, como, por exemplo, Steve Knowles, sendo o novo chefe interino para assuntos esportivos no geral, focado nas questões regulatórias. Tem também Rich Wolverson, com a sua função expandida também para operações diárias da equipe de corrida. E o Phil Turner também foi promovido a gerente de operações da equipe de fábrica, e ele vai se reportar diretamente ao Rich Wolverson. Então, muitas mudanças na Red Bull, muita gente sendo promovida, ou então tendo, pelo menos, o seu escopo aumentado, né, tendo a sua responsabilidade expandida, o que mostra que eles não vão contratar necessariamente alguém para o local, ou para o lugar do Jonathan Wheatley, que, repito, era uma figura muito importante, ou é uma figura muito importante, mas que vai ser o chefe de equipe da Audi, da Stake, de 2026 em diante. Ele vai passar aquele período da jardinagem, da quarentena, né, em 2025, e em 2026 assume como chefe da equipe Audi, Stake, Sauber, como você quiser chamar. Só que as notícias sobre a Red Bull não param por aí. De acordo com o F1 Insider, e eu vou deixar uma matéria já em português para vocês, de acordo com o F1 Insider, Joss Verstappen já teria um acordo, um aperto de mão, com o Toto Wolff, e essa notícia é o seguinte. Aston Martin e Mercedes serão as duas equipes principais que estão interessadas nos serviços de Max Verstappen. Só que, ao contrário da Mercedes, que já disse aos quatro ventos, que quer o Verstappen e flertou diretamente com o Verstappen, inclusive o Joss Verstappen já foi visto conversando com o Toto Wolff e tudo mais, a Aston Martin ainda não tomou nenhuma atitude necessariamente oficial, ou pelo menos sentou com o Joss Verstappen, não fez nada ainda. Sabendo disso, Joss Verstappen já teria, inclusive, algumas informações de que o motor Mercedes é sim o melhor para 2026, acompanhando aqueles rumores de que o motor 2026 da Mercedes é o mais potente, enquanto o motor Honda ainda é uma incerteza. Mas eu não duvido que esteja entre os melhores, já que a Honda vem fazendo um excelente trabalho também. Então, Joss Verstappen e Toto Wolff já teriam um acordo para o futuro de Max de 2026 em diante. Provavelmente esse acordo passa pela performance da Red Bull de um modo geral, e nós devemos acrescentar aqui que, conforme Ricardo Molina, Thiago Mendonça têm citado em podcasts e entrevistas, a Red Bull provavelmente vai ser vendida, ou pelo menos já se prepara para isso, e teria um movimento interno muito grande para isso. Então, o programa de Fórmula 1 da Red Bull não deve durar muito mais tempo se essa mentalidade assim permanecer dos atuais donos, o que forçaria o Verstappen a mudar de equipe também. Bem, então o Verstappen está olhando tanto para a performance quanto para a organização interna da equipe e vendo que a melhor coisa a se fazer é ir para a Mercedes, que em tese tem o melhor motor para 2026 em diante, o que pode gerar até mesmo a possibilidade do Verstappen ter uma nova era de domínio. É claro que tudo é muito especulativo nesse estágio, então trate como um grande rumor essa notícia, ok? Não trate como confirmado, até porque o próprio F1 Insider diz que seria um acordo, um aperto de mão, então nada confirmado até o momento. Eu quero saber se você vê com bons olhos essa mudança do Verstappen para a Mercedes, diz aí nos comentários. Bom, agora nós temos a notícia principal deste vídeo, que é bem curiosa. A Red Bull decidiu cancelar os projetos de personalização da sua pintura para o Grande Prêmio de Singapura e também o dos Estados Unidos devido a preocupações com o peso adicional que as novas pinturas trazem ao carro. Durante a fase de testes, constatou-se que as novas pinturas adicionavam cerca de 1 kg ao carro, o que embora cause uma diferença de desempenho mínima, na casa aí do que está se falando de 3 centésimos, ainda assim comprometeria de alguma forma a competitividade da equipe na luta pelo campeonato. Então, como resultado, a Red Bull fez um comunicado oficial optando por manter as suas cores tradicionais para o restante da temporada. Lembra que a Red Bull tem esse programa em que ela pega as pinturas feitas pelos fãs e utiliza em determinadas provas, principalmente nos Estados Unidos? Pois é, isso não vai mais rolar porque a situação está tão crítica no campeonato que a Red Bull está fazendo questão de 3 centésimos. Você não ouviu errado. A estimativa é que esse 1 kg dê aí cerca de 3 centésimos. O Christian Rohner já falou também recentemente após a corrida do Azerbaijão que eles vão ter que mudar a forma, a abordagem deles para as próximas corridas, que eles precisam maximizar esses pontos e ser mais agressivos na disputa por esses pontos, ainda mais que na última prova o Sérgio Pérez abandonou, trazendo um prejuízo absurdo de pontos. O Pérez estava brigando diretamente ali por um terceiro, quem sabe um segundo lugar. A gente está falando aí de segundo lugar, 18 pontos e a Red Bull acabou perdendo potenciais 18 pontos na disputa pelo campeonato. Os construtores, está ficando muito difícil para eles, foram ultrapassados agora pela McLaren e a McLaren se mostra mais encorpada para esse final de temporada. E no de pilotos o Verstappen está sendo ameaçado. A verdade, conforme vídeo que nós trouxemos aqui, se você não assistiu aquele vídeo que tem até uma capa diferente do nosso padrão de que o Piastri está na briga, lá eu falo das chances do Piastri, do Norris e do Leclerc, quantos pontos cada um precisa tirar do Verstappen por corrida para ser campeão e o cenário não é absurdo, dado o que tem acontecido com a Red Bull e os resultados do Verstappen nas últimas provas. Então tenha em mente que a Red Bull está fazendo questão de 3 centésimos, porque eles precisam de toda e qualquer performance no carro nesse finalzinho de temporada para garantir pelo menos um dos dois títulos, para conseguir pelo menos um dos dois títulos. Se vão conseguir ou não, nós só vamos descobrir no final da temporada e eu quero saber a sua expectativa e o que você achou dessa decisão da Red Bull de tirar as pinturas especiais e permanecer com a sua pintura padrão para o restante da temporada. Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!